Estamos ao vivo, direto do município de Viçosa do Ceará, precisamente na comunidade de Tranqueira. Tranqueira, que é zona rural do município de Viçosa do Ceará. E, lamentavelmente, a nossa equipe de reportagem registrando mais uma ocorrência da área policial. Uma mulher que foi executada a bala na noite desta quarta-feira aqui no município de Viçosa do Ceará. Inclusive, vou pedir para a produção, neste momento está colocando a imagem da mulher, a vítima do sexo feminino, identificada como Lidiane Carvalho de Souza, de aproximadamente 28 anos de idade. A família não permitiu que a gente mostrasse a residência. A Lidiane mora neste local aqui, inclusive aqui, uma estrada que há pouco tempo foi asfaltada. E fica aqui na localidade de Tranqueira, quando indivíduos ainda não identificados chegaram nesta residência, adentraram, infelizmente, executaram a vida da jovem de aproximadamente 28 anos do sexo feminino, a Lidiane Carvalho de Souza. Eles enfrentaram fuga, porém, uma equipe do Raio acabou de capturar um dos suspeitos envolvidos na morte da Lidiane, plantão policial bastante movimentado aqui na Serra da Ibiapaba, e a nossa equipe de reportagem acompanhando a realidade da Serra da Ibiapaba, acompanhando a realidade do município de Viçosa do Ceará. Inclusive, há menos de duas semanas, a nossa equipe esteve aqui, no município de Viçosa do Ceará, em uma ocorrência de uma chacina. Infelizmente, lamentavelmente, na noite desta quarta-feira, estamos aqui no município de Viçosa do Ceará, mais uma vez, na comunidade de Tranqueira, nesta ocorrência policial de um feminicídio aqui no município de Viçosa do Ceará. Informação que chama a atenção, pois a cada dia que passa, a onda de violência só aumenta aqui no município de Viçosa do Ceará, e Viçosa, que era uma cidade bastante pacata, uma cidade bastante tranquila, vem sofrendo com essa onda de violência que, a cada dia, só avança, não só em Viçosa, mas na Serra da Ibiapaba. Viçosa do Ceará está sendo o palco, também o município de Ubajara, que vem com muitas ocorrências policiais no decorrer desse último mês. E a pergunta que fica, senhor governador, cadê a segurança do estado do Ceará? A população cobra segurança. Inclusive, a gente parabeniza a polícia militar, porque a polícia militar, ela faz o que pode, a polícia militar está trabalhando diariamente para combater essa onda de criminalidade que só avança na Serra da Ibiapaba, e, infelizmente, o município de Viçosa e Ubajara vem sendo o palco. Tiangá foi palco há um tempo, porém, graças a Deus, deu uma diminuída nas ocorrências policiais, mas agora, o áudio está ok? Mas agora, infelizmente, o município de Viçosa do Ceará que vem sendo o palco deste... Pronto, pronto. Olha, surgiram informações, a produção acabou de me informar que tem uma pessoa me perguntando sobre a segunda vítima. É o seguinte, surgiram informações em grupos de WhatsApp de uma segunda vítima, possivelmente do sexo masculino, que teria também sido executada a balas nesta mesma ocorrência que estamos neste momento aqui no sítio Tranqueira, em Viçosa do Ceará. A polícia militar acabou de nos informar que essa informação não é verídica, eles não receberam nenhum tipo de informação envolvendo qualquer outra segunda vítima e, até o momento, a informação que a gente tem, direto aqui de Viçosa do Ceará, no sítio Tranqueira, é que a única ocorrência policial aqui em Viçosa do Ceará, até o momento, trata-se desta ocorrência que a gente está agora, infelizmente, levou a vida de Lidiane Carvalho de Souza, de aproximadamente 28 anos de idade. Fato lamentável, estamos direto de Viçosa do Ceará. E a gente só pede que Deus nos guarde, porque a cada dia que passa, meus amigos, a região serrana, que era uma região bastante pacata, vem sendo palco de ocorrências que ninguém nunca imaginava. E a cada dia que passa, só aumenta no estado do Ceará. Uma outra informação que eu também tenho para repassar para você, seguidor do Sobra Online, é que em uma ocorrência policial, na última sexta-feira, onde, inclusive, a gente cobriu as informações acerca desta ocorrência policial, um homem de aproximadamente 65 anos de idade, foi executado a bala dentro de sua residência. Indivíduos chegaram a executar este homem de aproximadamente 65 anos de idade. A bala, ele foi identificado como Messias, foi encaminhado ao Hospital Municipal do município de Tiangó, Hospital São Camilo, mas a informação que a gente recebeu é que, no dia de ontem, este senhor, este cidadão, este homem identificado como Messias, de 65 anos de idade, não resistiu e veio a óbito no hospital. Infelizmente, uma outra ocorrência policial foi essa que a gente cobriu aqui no município de Viçosa do Ceará. E, mais uma vez, eu faço a pergunta, senhor governador, senhor Camilo Santana, senhor secretário de Segurança, cadê a segurança? A população clama por segurança. Neste momento, a Polícia Militar já se encontra no local resguardando o corpo da vítima até a chegada de uma equipe da PFOC, do Instituto Médico Legal, que irá encaminhar ao IML de Sobral. Estamos direto de Viçosa do Ceará, na Serra da Ibiapaba. Infelizmente, em uma ocorrência policial, onde uma mulher foi executada a bala aqui na zona rural do município de Viçosa do Ceará, comunidade de tranqueiras. Sobrou lá no portal da Zona Norte. Também não poderia deixar de agradecer aos nossos patrocinadores. Bete, Ceará 99, a melhor casa de apostas do Brasil. Abraçar todos que fazem também a Uniplan. Você que está pensando em se graduar, a indicação é a Uniplan. Agora, em novo endereço, fica próximo à antiga prefeitura, no município de Tianguá. Aqui você pode abraçar também a todos que fazem o AL Adesivos. Abraçar o meu amigo Júnior, a todos que fazem essa equipe maravilhosa, que a cada dia vem impressionando no município de Tianguá. AL Adesivos, impressão digital. Ceará Grill, o melhor restaurante no município de Tianguá. Self-service sem peso, self-service sem balança. Fica próximo ao terminal rodoviário. Também abraçar o meu amigo Cadu Divulgações, que nos deu apoio a chegar até nesse local, que é um local difícil de acessar, inclusive, a gente teve que conseguir a internet dos vizinhos aqui, porque aqui não tem área. Desde já a gente agradece a população por colaborar com a nossa equipe para amenizar a Polícia Militar. Sobra o olá no portal da Zona, o maior portal de notícias presente na Serra da Ibiapapa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto